Olá, está no ar mais uma edição do nosso Momento Esportivo com as seguintes machetes. Diante de 5 mil torcedores, o Montes Claros Vôlei joga bem, mas perde para o SESI. Você vai conferir tudo aqui no nosso Momento Esportivo. Prefeito José Vicente assina ordem de serviço para começar as obras do Ateneu. Você vai conferir também a fala dele aqui no Momento Esportivo. Começa nesta sexta-feira o Campeonato Mineiro Juvenil, masculino e feminino, aqui em Montes Claros. Nós convidamos o técnico campeão melhor do Brasil, Lucas Nagem, para bater um papo conosco. E falar de mais uma competição. E mais, futsal do Montes Claros é tetracampeão mineiro sub-20. As atras estão no nosso estúdio com o troféu. Vamos bater um papo com ela para falar desta competição e do mineiro adulto que será neste final de semana. Essas e outras notícias agora do nosso Momento Esportivo. Começa na próxima sexta-feira aqui em Montes Claros, dia 25, e vai até o domingo o Campeonato Mineiro Juvenil Sub-18 de handball masculino e feminino. Nós convidamos, nada mais nada menos, o melhor treinador do Brasil. Lucas Nagem é de Montes Claros, ganhou o Brasileiro esse ano e agora vai em busca de mais um título. Ele ganhou tudo esse ano, né? Gengue, Brasileiro, vai disputar o Sul-Americano mês que vem e nós vamos bater um papo com ele para falar de tudo isso. Lucas, seja bem-vindo ao nosso Momento Esportivo. Obrigado, Tom. Prazer estar aqui novamente. Primeiro, assim, eu tenho que dar os parabéns para a Ruka porque competências tem de sobra aqui, né? Família de técnicos, de jogadores, seu pai, sua mãe, Marcelo Nagem e Francis Almeida. Vai ganhar o prêmio agora, vai receber o prêmio no mês que vem em Belo Horizonte. Mais um? São quantos? É o terceiro agora no Gengue, premiando como melhor técnico, fruto do trabalho em equipe para conquistar os resultados que a gente teve nesses longos anos. Cara, esse garoto aí nós vamos ver logo, logo na seleção mineira. Mineira e brasileira, porque tem muita gente seguindo. É estudioso, é observador. Conta pra gente um pouco dessa competição, o que você está esperando aí? São quantas equipes e qual que é a forma de disputa? Esse mineiro juvenil agora são quatro equipes, um masculino e quatro feminino. A forma de disputa é o rodízio simples, todo mundo joga todo mundo. Quem conseguir a maior número de pontos, saiba contigo da competição. Quem está aí? Belo Horizonte, Mantena? E Pará de Minas. No feminino, Belo Horizonte também está. Aí vem a equipe de Bom Despacho e a outra equipe de Patinga. O masculino, você vai brigar mesmo pelo título, porque é um time forte. Eu acho que vai ser campeão de novo. O feminino, já pensa em título ou não? É mais uma experiência? Não, nesse feminino sub-18, acredito que elas têm grandes chances. Tem grandes chances. Talvez até mais que o masculino. É, né? E sobre o sul-americano? Fala pra gente aí, quando que vai ser e onde que vai ser. O sul-americano está em Delim, na Colômbia, no período de 11 a 18 de dezembro. Nós temos, no handball masculino, são sete equipes participantes, sete países. A gente está na chave B com Argentina, Peru e Uruguai. E a chave A tem Colômbia, Chile e Paraguai. Então, a gente deve viajar no dia 10 de dezembro. E a expectativa é tentar fazer o melhor possível lá. É uma experiência realmente fantástica. E vamos ver o que acontece. Esse já é um sul-americano escolar, né? Isso. E representa o Brasil ou não é a sua escola? E representa o Brasil, com o uniforme até da seleção brasileira escolar. Não joga com o uniforme do colégio, mas são os meninos do colégio. Então, é uma competição escolar. Vamos dar uma pausa aqui no nosso bate-papo com o Lucas. Olha, nós estivemos lá no ginásio Tancredo Neve, no vôlei, e fizemos entrevista com o prefeito Zé Vicente. E você sabe que foi feito o pregão esse ano. E tem que começar a obra agora, esse ano, se não termina, se não acaba o prazo e tem que fazer tudo de novo. Escuta só o que ele falou. O sonho de todos é ver o Ateneu voltar a funcionar novamente. Você já assinou, autorizando o início das obras. Começa quando e começa esse ano ainda? É, realmente, agora está autorizado, a gente passa a importância através da prefeitura e cabe agora a organização do Ateneu junto à empresa que estava também com a gente na prefeitura para iniciar as obras e os demais que vêm fazendo as promoções para que nós possamos realmente ver o Ateneu funcionar. Se não começar esse ano, perde o pregão. Vai começar pelo menos a limpeza no campo? A limpeza no campo é aquela que você já viu, que realmente começou, né? Mas agora a gente já vai passar o início da obra para dar continuidade. Se não, fica parado no que está. Então o próximo prefeito, junto à organização do clube, certamente dará continuidade. Mas esse ano começa? Começa, sem dúvida. Você viu a fala do prefeito Zé Vicente? Tomara que comece mesmo, porque a ansiedade do povo é muito boa. Esse ano foi um ano sensacional para o especializado. Está faltando só o futebol. Olha, o bloco está chegando ao final. Eu quero parabenizar o Lucas mais uma vez. Nós vamos lá. Lucas, eu tenho certeza que semana que vem nós vamos estar aqui falando campeão mais uma vez. Suas considerações e levar um abraço para a família do handball. Tomara que a gente consiga bons resultados, saiga com o título. E assim, terminando o ano agora já, pode estar aqui algumas vezes. Então a nível de clubes tentar bons resultados, concluir agora com o Sub-18. Então convido a todos a prestigiarem esses jogos. Sexta-feira, a partir das 17 horas, os jogos de Montes Claros. Sábado, na verdade, sexta, a partir das 19 horas. Sábado, a partir das 17. E domingo, a partir das 11. Do Ginásio Ana Lopes, entrada gratuita. Convida a todos a torcer para a gente lá. Todo mundo lá torcendo para o futebol de Montes Claros. Nós vamos para o intervalo. Daqui a pouco a gente volta. Nós vamos ver os melhores momentos de Montes Claros e SESI. E vamos bater um papo com as garotas tetracampeã mineiro de futsal Sub-20. Já, já a gente volta.